O torcedor colorado tem vivido em verdadeiras ondas nos últimos tempos, isso porque ao mesmo tempo que a gente tem estado muito feliz, eufórico com a campanha da Copa Libertadores da América, afinal estamos hoje entre os quatro melhores times do continente a três jogos de um tri da América, também estamos passando por momentos de decepção e até um pouco de preocupação devido ao campeonato brasileiro. Já são dez jogos sem vencer. E o Inter tem uma missão complicada no retorno da data FIFA, o confronto contra o São Paulo no estádio Beira Rio, válido pelo Brasileirão, o último confronto em casa antes das semifinais da Copa Libertadores da América. E por que eu digo que é um confronto complicado, que é uma tarefa complicada? Porque o Colorado deve ter entre cinco a seis desfalques, jogadores importantes, jogadores titulares, que estarão à disposição de suas seleções e devem ficar fora então da partida contra o São Paulo. E nesta parada para a data FIFA, que aliás é bom ressaltar, o Inter não vai tirar folga, igual alguns outros times do Brasil, que vão aproveitar para dar folga para os jogadores, Eduardo Cudê seguirá treinando a equipe colorada durante toda a parada da data FIFA. Então, nessa parada, o treinador do Inter vai ter, pelo menos ao meu ver, a missão mais difícil até agora. A missão mais difícil desde que retornou ao Internacional. Fazer o elenco colorado, fazer os jogadores do Internacional entenderem que sim, o Brasileirão é muito importante. Eu sei que é bizarro eu estar falando sobre isso. Afinal, jogador profissional de futebol, com certeza, já deveria saber que toda competição é importante. Claro, neste momento a Libertadores é mais, pelo fato de o Inter estar a três jogos de um tri da América, mas que o Brasileiro também é importantíssimo. Se reerguer, voltar a vencer também é importantíssimo. E por que eu digo que o Cudê vai ter que fazer os jogadores entenderem isso? Porque, claramente, o time no Brasileirão não é o mesmo time da Libertadores. Embora sejam os mesmos jogadores, as atuações são bem diferentes. Enquanto no mata-mata da Libertadores, o Inter tem entrado ligado em campo, tem decidido os jogos diante da sua torcida, convencido com bom futebol, no Brasileiro é justamente o contrário. A gente vê, na maior parte do tempo, um Inter apático. Jogadores que costumam estão brilhando na Copa Libertadores da América, jogando muito abaixo no Campeonato Brasileiro. Claramente, além do desempenho, a vontade não é a mesma. Então, arrisco a dizer que este será o maior desafio de Eduardo Cudê. Mostrar para os jogadores que é necessário e é essencial voltar a vencer no Brasileiro, demonstrar no Brasileirão a mesma vontade, a mesma garra e o mesmo desempenho da Libertadores, e mostrar para os torcedores do Inter Nacional, para a imprensa, enfim, todo o ambiente externo, que o verdadeiro Inter é o Inter da Libertadores da América, não este Inter apático do Campeonato Brasileiro. Porque hoje, o torcedor colorado realmente não sabe qual o verdadeiro Inter Nacional. Se o verdadeiro Inter é este Inter da Copa Libertadores da América, que vem vencendo e convencendo, ou se a campanha na Copa Libertadores da América é um ponto fora da curva devido a ser mata-mata por serem jogos diferentes, por não ser um campeonato de pontos corridos. Então, Eduardo Cudê tem agora o seu maior desafio desde que retornou ao Inter Nacional. Fazer o Inter voltar a performar, vencer e se dedicar de maneira forte também no Campeonato Brasileiro. Esta parada para a data FIFA vai ser essencial para isso. E nessa quarta, o torcedor colorado também foi surpreendido com a chegada de um novo jogador. Afinal, todo mundo já estava imaginando que este é o elenco do Inter até o final do ano, que o Inter não se reforçaria. Não vai vender também jogadores, como eu já informei aqui para vocês. A diretoria do Inter Nacional tem em mente, também a pedido de Cudê, manter o mesmo elenco até o final do ano. Não vender Johnny Maurício, por exemplo. Mas o torcedor colorado já não esperava mais com reforços. Eis que chegou o então lateral esquerdo Dalbert. Ele, ex-Inter de Milão, 29 anos de idade, e um contrato um tanto quanto curioso. Porque teve alguns colegas de imprensa falando sobre contrato de três anos, outros dizendo contrato de um ano, ou seja, até o final do próximo ano. Mas o Inter surpreendeu e anunciou que o contrato do Dalbert será somente até o final deste ano. Ou seja, um contrato de poucos meses. E é importante destacar que o Dalbert não vem para ser titular. Ele vem para ser uma peça de reposição de qualidade para o lugar do René. Isso porque hoje o Inter não tem esta peça de reposição. O reserva imediato seria Taualara, que já mostrou, infelizmente, que hoje não tem futebol e parece que não tem foco para atuar no Internacional. Então, o objetivo de trazer o Dalbert não é para ser titular ou para disputar vaga com o René, e sim ser uma peça de reposição de qualidade. Ou seja, se o René for suspenso, se o René acabar, vamos bater na madeira, mas acabar se lesionando e não puder mais jogar, o Dalbert ser esta peça de reposição de qualidade. Que o Inter não perca qualidade no caso da ausência do René. Mas agora surge uma dúvida. O Inter ainda pode contratar mais? Nós poderemos ter mais surpresas até o final do ano? Olha, teoricamente pode. Tecnicamente, o Inter pode ainda surpreender e contratar mais jogadores. Isto porque o Colorado pode inscrever jogadores no Brasileirão até o dia 15 desse mês. Ou seja, tem mais nove dias para inscrever atletas. E falando de Libertadores da América, o Inter pode inscrever novos jogadores até 48 horas antes do início da semifinal. Ou seja, até 48 horas antes do dia 27 de setembro. Então, tecnicamente, o Inter ainda pode contratar. E agora não é informação, é opinião. Eu não duvido que o Inter anuncie até a semifinal da Copa Libertadores da América um zagueiro. Dado que Rodrigo Moledo está suspenso por doping e Gabriel Mercado está pendurado com dois cartões amarelos. E ainda tem a situação do Vitão, que já está correndo na volta do campo, está se recuperando, mas a gente não sabe se vai poder realmente. A gente não tem 100% de certeza se poderá contar com o Vitão para a semifinal da Libertadores. Mas, repito, não é informação, como eu costumo trazer para vocês. Neste caso, é opinião. Sim, o Inter tem prazo e ainda pode contratar novos jogadores. Fomos surpreendidos com o Dalbert e podemos ser surpreendidos com mais. E eu encerro esse vídeo com vocês com uma última informação sobre uma decisão polêmica tomada por Alessandro Barcelos, presidente do Inter. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu falei muito por aqui sobre a Liga Forte Futebol e sobre a Libra. E um dos pontos que eu bati muito em cima, e que a diretoria do Internacional também batia em cima na época, era sobre um adiantamento dado pela Liga Forte Futebol. Caso o Inter assinasse com a Liga Forte, receberia este adiantamento ainda neste ano. Aliás, até cinco dias após a assinatura do contrato. Bom, o Conselho Deliberativo do Clube aprovou, então, esta assinatura com a Liga Forte Futebol. Mas, para surpresa de todos ou de quase todos, o presidente do Inter decidiu não receber o adiantamento de 44 milhões de reais. Então, o Inter abre mão de receber este adiantamento imediato de 44 milhões de reais. Uma decisão polêmica. Afinal, foi muito batido em cima disso durante a campanha a favor da Liga Forte Futebol, que a diretoria do Internacional fez. Mas tem uma justificativa bem plausível para isso. Isso porque, caso o Inter recebesse este adiantamento imediato dos 44 milhões de reais, uma parte dele seria pago como juros. Seria, então, retido pela XP Investimentos como juros. Então, o Inter não receberia exatamente os 44 milhões de reais. E como o Inter, então, não quer pagar estes juros, o Colorado está abrindo mão de receber este adiantamento. Mas tem uma notícia boa. O Inter deve receber mais de 100 milhões de reais deste fundo de investimentos da Liga Forte Futebol até o final deste ano. Há uma perspectiva de que este fundo de investimentos pague um pouco mais de 100 milhões de reais. Ou seja, a primeira parcela, aí não é um adiantamento, é a primeira parcela e, portanto, não tem juros. Então, que pague ao Inter um pouco mais de 100 milhões entre o final de outubro e a metade de novembro deste ano. E a perspectiva geral é que até o final de 2024, até o final do ano que vem, o Inter já tenha recebido, então, o valor integral desta negociação. Os 218 milhões de reais. E antes de cerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo como tu avalia o trabalho de Eduardo Cudê nestes menos de dois meses desde o retorno dele. E tu acha que ele vai conseguir fazer o time realmente se ligar no Campeonato Brasileiro como é necessário? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, ainda não conheceu o canal, te convido a se inscrever por aqui. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!